O reverso do verso que trago engasgado A angústia enfadonha de um gesto indeciso Clandestino, meu rezo marcado nos olhos Velhos sonhos, maldição Desencontro marcado em sonho e segredo Meu prazer, minha ausência, meu medo é meu marco Num abraço te perca ou parte, mas enlaço o teu corpo E tentei negar Mas bem sei que mesmo Não querendo assim És bem real Não querendo assim Desencontro marcado em sonho e segredo Meu prazer, minha ausência, meu medo é meu marco Num abraço te perca ou parte, mas enlaço o teu corpo Que tentei negar Mas bem sei que mesmo Não querendo assim És bem real És bem real És bem real Não querendo assim Não querendo assim Mas bem real Já tem o teu corpo Não querendo assim Obrigado.